E aí rapaziada, tão por onde? Preciso colocar um papo com cês, né? Ontem foi minha pior versão Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Passa a visão Ô gata, se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem redutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, se ciumenta em ter tido Às vezes meio sozinho, com as minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá apostando que tá na balada Já mostrou no stories, garrafa tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? Autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração DJ Boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa da dor te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tu por nós nesse corre, pra que complicar? Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tu por nós nesse corre, eu pulo na bala Do que que cê quebrou meu coração? Deixa cê roubou essa direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito, a pôr do meu peito Eu tinha meus defeitos, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Que esse sorriso olhando tem a pé de parar Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se eu não ia é porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha mão doida e suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Minha mão doida e suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Então coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quer ver a lua, mas o que cê quer mesmo é me encontrar Do jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Faz eu que não vou trocar minha paz Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Tô contando dos meus amores Que a vida é uma só Tô no rosto Tô no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega Nega É que o sorriso não nega Minha mão doida e suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Minha mão doida e suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores DJ Boy DJ Boy Passa a visão